Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Aumentar a escala de produção e a renda dos agricultores, baratear o custo para o consumidor, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros por meio da oferta e do consumo de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais. Essa é a ideia geral do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica lançado pelo governo federal. Durante três anos, serão investidos R$ 8,8 bilhões em ações de assistência técnica, crédito agrícola, inovação tecnológica, conhecimento e comercialização, entre outras. Estão previstas a construção de 60 mil cisternas para a produção orgânica e a criação de bancos de sementes. A meta é capacitar 150 mil famílias para produzir e vender alimentos sem o uso de agrotóxicos. Como o plano vai ser implantado? Que benefícios trará para os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e para a população em geral? E quais os seus desafios? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Walter Bianchini, vice-secretário de Agricultura Familiar do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Jorge Zimmermann, representante da Rede Cerrado Nacional. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver o vídeo Brasil Agroecológico, feito pela NBR. Eu costumo dizer que a agroecologia, ela é a vida, né? Porque você não vive sem água, você não vive sem alimentação, você não vive sem terra. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é uma grande oportunidade para você aumentar a produção agroecológica, seja dos colonos do sul, que têm a sua prática de agricultura, seja também dos povos extrativistas, que já têm uma relação com os ecossistemas. O plano, ele demanda, ele foi construído num intenso diálogo dos movimentos sociais. Isso foi muito importante a gente perceber, no final, na composição do plano, que ele atende todo cidadão, e com as suas características, que pensa no homem, na mulher, na criança. A agroecologia é isso. Se eu botar 100 vacas em 100 hectares, ela vai passar fome em determinado período dos 12 meses. Mas se eu botar 10 famílias e boto as mesmas sem vacas, vamos ter a produção de alimento para nós, o excedente para as outras pessoas que não estão na agricultura, e ainda vamos tirar daquela mesma área alimentos para o nosso gado, para o nosso rebanho. É daqui que a gente está tirando o sustento da gente, né? É daqui que a gente está tirando a renda. Eu cuido do meio ambiente, não produzo com veneno. A agroecologia, para mim, é o bem-estar. É a saúde e eu vivenciando a agroecologia, eu não só estou me beneficiando, como beneficiando outras pessoas. Eu pretendo ficar realmente em meu município, trabalhando, vivenciando a agroecologia. Essa cisterna caçadão, ela veio trazer só riqueza para eu. Tudo eu pranto ao redor da minha cisterna e ao redor de casa também, que tem pé laranja, tem pé de muita coisa. A origem dessa cisterna, que a gente tira a aguinha dela e vai aguar. Senão, nessa seca, tinha morrido tudo. Bem, essas sementes são aquelas sementes chamadas sementes crioulo, né? Que vêm da geração dos meus bisavôs. Selecionam as melhores sementes e armazenam elas. Tem vários bancos de sementes nas comunidades. A feira Água Ecológica é muito importante. Quando é na sexta-feira, você se sente feliz. Até levanta cedo para colher tudo fresquinho. A gente sobrevive da nossa cultura hortaliça orgânica. Eu sempre venho aqui na feira, vou comprar esses produtos para casa, para a minha família, que faz bem a saúde. Bom, porque é saudável, é uma coisa que está vindo do roçado. A gente se sente mais seguro. A gente começa a sentir também a necessidade de melhorar o alimento daquela família. E depois, aquele excedente vai para pequenas feiras agroecológicas, ou então para o programa de aquisição de alimento, que vai gerar renda. O PA, a gente montou o projeto para cada agricultor fornecer seus produtos. E o governo federal nos compra, via associação, e a gente entrega lá em Campina Grande. Se há um campo no pranto, a cidade não janta. E bem cuidado poderá alimentar. Cabro é o som da natureza. Anunciando que está próxima a riqueza. Cabro é o som da natureza. Anunciando que está próxima a riqueza. Vamos à nossa conversa. Bom, nós vimos aí as agricultoras falando que a agroecologia é vida, é bem-estar. Vamos falar só um pouquinho mais. O que é a agroecologia e produção orgânica? Secretário, por favor. Bom, como foi mostrado no vídeo, a produção orgânica, produções de base ecológica, que a agroecologia dá todo um ensinamento para nós, é aquela agricultura que o controle de pragas e doenças são feitos com métodos naturais, com bioinseticidas, com bioplantas. É uma agricultura que sempre tem uma base boa de diversificação, de rotação de culturas, que entrega a lavoura pecuária. É uma agricultura que trabalha muito com a proteção dos solos, os adubos orgânicos, os adubos verdes. E é um modelo de agricultura com uma forte integração social. Trabalha toda essa biodiversidade. Nós vimos aí o exemplo das sementes crioulas, das raças genéticas. Enfim, toda uma cultura de trabalhar a diversidade com o objetivo de produzir alimentos saudáveis e garantir no agricultor, na sua família, um bom ambiente de trabalho também, um trabalho saudável. Bom, Zimmermann, então, pegando aí pela diversidade, é mais característica dos agricultores familiares? É, sem dúvida. A diversidade, quer dizer, na verdade, a agroecologia vai pegar basicamente os produtores familiares, os assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, extrativistas. Então, essa é a gama de produtores que é atendida pela agroecologia e que tem na agroecologia uma alternativa tecnológica para sair da situação em que muitas vezes estão. Então, acreditamos que a agroecologia é uma solução para a produção familiar. E quais são as vantagens, secretário, para o agricultor e para a população? Como nós colocamos, para a população, alimentos saudáveis, para a população a certeza que a agricultura está cuidando do meio ambiente, está cuidando da água, está cuidando da natureza. Para os produtores, um trabalho de qualidade, a saúde do trabalhador, da trabalhadora, dos jovens que estão lá na agricultura, uma agricultura de menor custo, então nós trabalhamos com os insumos praticamente de dentro da propriedade, pouca coisa externa entram e sempre uma forma de remuneração melhor, porque no reconhecimento dos consumidores está aqui esse agricultor, essa agricultora praticou um modelo de agricultura que teve junto a preservação de uma cultura, a preservação do meio ambiente. Essas famílias recebem um selo? Nós temos hoje um modo de certificar esses produtos. O programa que vai atender 150 mil agricultores agroecológicos quer certificar pelo menos 50 mil agricultores. Então, com esse programa de orientação técnica, nós pretendemos que esses produtos sejam cada vez mais identificados, certificados e valorizados. Programas de governo como o PA, a PNAE, nós garantimos um valor maior para comprar produtos da agroecologia, da agricultura orgânica e garantimos, como no PNAE, um preço melhor por esses produtos. Então, o governo também, nas suas compras institucionais, vai se preparando para valorizar mais a produção orgânica, a produção agroecológica. Mas, como você colocou no início, queremos também, ao produzir mais, com mais orientação técnica, mais organização, reduzir o custo, um preço justo, mas reduzindo o custo, para que cada vez mais categorias de diferentes classes sociais possam consumir o produto orgânico. Sim, meu irmão. Muita gente já faz, na prática, essa produção mais orgânica e aí precisa de um apoio maior, de assistência técnica, para realmente... Com certeza, eu acredito que esse é um dos problemas centrais. Quer dizer, nós temos técnicos profissionais capacitados a dar essa assessoria. Então, normalmente, as escolas, as universidades, os cursos técnicos têm formado profissionais que atendem a chamada agricultura moderna, o agronegócio. E o trabalho, esse trabalho com a agroecologia, que exige uma dedicação diferente, exige mais atenção, embora seja mais saudável, vamos produzir um alimento saudável, que, aliás, é um direito da população, esse profissional ainda tem que ser formado. Já temos bastante gente trabalhando. Por que exige mais atenção, você mesmo? Porque você não está trabalhando com pacotes. Você está trabalhando com a natureza. Você busca trabalhar com a natureza, não é? E você não vai homogenizar, você vai dar valor à diversidade. Então, na medida que você dá valor à diversidade, você precisa ter mais atenção. E essa diversidade vai te recompensar. Quer dizer, na medida que você aumenta, você investe no seu solo, você tem uma fertilidade preservada, conservada, através de adubos orgâneos, através de adubos verdes, você vai ter uma estabilidade maior na produção. Agora, não trabalhar, por exemplo, com agrotóxico, que você tem um alimento mais saudável, ao mesmo tempo, você tem que ter mais atenção, secretário, então, com aquele cultivo. O que o Zimmerman colocou aqui, a gente aprende com a natureza, aprende com esses sistemas diversificados, equilibrados, integrados. Então, observar a planta no dia a dia, verificar pragas, verificar o trabalho de plantas companheiras, entrar com inimigos naturais. Então, é uma agricultura mais diversificada, é uma agricultura que requer trabalho e gestão juntos, é isso que a agricultura familiar faz bem. E novas tecnologias. Com novas tecnologias. Então, o campo do conhecimento é um dos campos que a gente vai investir bastante nesse programa. Agora, nós vimos ali no vídeo, as pessoas falando de uma construção participativa desse plano, que os movimentos sociais participaram intensamente. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso? O programa, ele integrou equipes de 10 ministérios, o Zimmerman acompanhou conosco. Então, buscou um trabalho mais sistêmico, não mais isolados entre esses ministérios e secretarias. Ele envolveu também 14 organizações da sociedade civil, em que a gente foi discutindo a elaboração desse programa junto com essas organizações. Então, foi uma construção do conhecimento de iniciativas do programa durante meses que a gente elaborou conjunto. Então, como foi colocado aí, é um programa que teve muitos debates, mas que saiu uma boa sistematização de equipe de governo, que integra diferentes saberes, diferentes conteúdos, e que também teve e terá agora, no decorrer do plano, uma participação ampla das organizações, dos agricultores, e das principais organizações não governamentais, como a própria Rede Serrada, a Rede Asa, a ANA, enfim, um conjunto grande de organizações que vão estar conosco agora também, nessa caminhada até 2015, acompanhando esse programa. Então, a participação foi muito importante. Pois é, então, na implantação, não só na elaboração do plano, mas nessa implantação, essa participação aí da sociedade, dos movimentos, das organizações da sociedade vai ser fundamental. Eu acredito que sim. Agora, é importante a gente ter clareza que essa coisa da agroecologia, da agricultura orgânica, não vem de hoje. Quer dizer, vem desde o início dos anos 80, em que teve os primeiros encontros brasileiros de agricultura alternativa, na época se chamava assim, e a partir de 2002 passaram os seus encontros nacionais de agroecologia, e se criou a Articulação Nacional de Agroecologia. Então, tem toda uma história de articulação dos movimentos sociais, bastante intensa, entrando no movimento sindical, todas as facções que trabalham com a agricultura familiar, que participam desse processo. Então, é muito importante também ressaltar a participação dos agricultores nesse processo. Não é uma coisa de técnico, não é uma coisa só de organizações, é de produtores. Então, nós vimos no vídeo os agricultores totalmente envolvidos. O que é muito bom ver é que os agricultores que praticam a agroecologia, que compram essa ideia, eles são felizes, sabe? É interessante, porque estão comendo uma comida saudável, estão produzindo uma comida saudável para o povo. Nós já temos aqui uma participação da telespectadora Cida Medeiros, ela enviou a pergunta pelo Facebook. Ela diz, parabenizo e quero saber como garantir plantas saudáveis e sem agrotóxico e levar ainda para mais pessoas esta alimentação saudável. Ela é de São Paulo, a Cida. Quando nós colocamos a ideia da ciência técnica, da extensão rural, nós já começamos as atividades do plano. Então, o MDA lançou, nesta semana, uma chamada para aproximadamente 60 mil agricultores, metade deles mulheres agricultoras, para se trabalhar em agroecologia, em todos os estados, inclusive em São Paulo. Então, nós vamos agora, ao estabelecer esses núcleos, essas propriedades, que elas possam ser propriedades de referência, e irradiar para outras agricultoras, agricultores, esse método de se fazer uma agricultura sustentável, como é a agroecologia. Nós estamos envolvendo, num outro edital, o conjunto de universidades e de institutos federais de educação, um edital do CNPq, para que grupos que já trabalham de professores, alunos, para a extensão universitária, na agroecologia. O Pronatec, um outro programa de treinamento de jovens, vai ter uma série de cursos voltados para a agroecologia. Então, a gente espera que, ao irradiar essa ação da extensão, da pesquisa, com essas organizações de agricultores já existentes de agroecologia, a gente quer ter, nesses 150 mil agricultores, agricultoras assistentes, pontos de irradiação, para que outros também possam aderir a esse modo de se fazer uma agricultura sustentável e de produzir alimentos saudáveis e cuidar da natureza para esta e para futuras gerações. Sim, irmão, nós vimos no vídeo uma ênfase grande ao banco de sementes. Por que é importante isso? Bom, a semente contém tudo da agricultura. Então, se nós olharmos para a situação das sementes no Brasil, nós vamos ver que está se formando um grande oligopólio de sementes. Hoje, 77% das sementes comercializadas no mundo são comercializadas por oito multinacionais. Então, esse é um setor sensível, porque nós acabamos dependendo, o agronegócio depende dessas sementes. Se nós formos olhar a composição de custo da soja nos Estados Unidos, nós vamos ver que há 10 anos atrás, as sementes compunham mais ou menos 15% do custo, e hoje são 41%. Então, o oligopólio está funcionando mesmo. Essas grandes empresas fazem venda casada dos herbicidas e das sementes que eles têm. Então, a semente para a agricultura familiar, para a independência da agricultura familiar, e para a soberania da nossa produção de alimentos, é fundamental nós trabalharmos com sementes crioulas, com sementes varietais e com sementes agroecológicas, com sementes agroecológicas e orgânicas para esses produtores. Eles, sem a semente, nós vamos ficar na dependência das grandes empresas. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um trecho do vídeo Construindo a Economia Solidária da Rede Pardal. Vê o mercado invadido, A agroecologia propõe que a gente trabalhe em formas mais sustentáveis, como, por exemplo, criando e aproximando a produção do consumo. Antigamente, o pessoal produzia e não comercializava, sempre tinha a história do atravessador. E agora, com esse processo de organização, nós estamos vendo os agricultores e agricultoras se auto-organizando e melhorando a sua autoestima para comercializar, produzir e poder viver bem, ter uma vida melhor. A feira, desde 2004, a gente vendo a necessidade de os trabalhadores e as trabalhadoras terem uma oportunidade de vender seus produtos direto ao consumidor. Surgiu uma parceria, juntamente com a ACC, com a Rede Chique Chique, para que a gente pudesse ter um espaço de comercialização. Para a população, a agricultura familiar não tem produção. E aqui, um dos objetivos é mostrar a nossa cara. A gente vendia ali no chão, ali ao lado do mercado, era muito incomodado, né? Porque no chão, no meio do sol, aí hoje nós temos acesso aqui, é maravilhoso, né? Nós temos hoje em Natal, aproximadamente 31 famílias que já estão consumindo nossos produtos lá em Natal, que a gente manda para lá na sexta-feira. A gente manda os produtos para a Tecni, a Tecni, ela entrega aos consumidores e recebe o dinheiro por mês e repassa para a gente. São pessoas da comunidade que nós temos que procurar incentivar para que eles produzam mais e aumente a sua geração, a sua renda familiar. Isso acontecendo, eles vão ter mais condições de melhorar o nosso comércio cada dia, né? Como produtores e como consumidores, né? A coisa ainda mais importante é a autoestima dessas pessoas, porque elas estão fazendo curso fora do município, trocando experiências com outras associações. Saber que em outro lugar estão lutando, a gente se sente valorizado e se sente mais forte. Eu acho que isso aqui é a coisa mais importante. A gente tem o suficientezinho para manter a casa todas as semanas, né? Bastante bem, né? É maravilhoso. Bom, antes da gente falar aí das cooperativas de economia solidária um pouquinho, secretário, gostaria de completar ainda sobre o que a gente estava falando no primeiro bloco de banco de sementes, né, secretário? É, da importância que o Zimmer me falou, e que é o próprio anúncio do banco de sementes, o programa pretende incentivar muito as varietais altamente produtivas da Embrapa, da nossa rede de pesquisa estadual. Então, queremos dispor essas varietais para que produtores familiares produzam essas sementes, a gente pode comprar pelo PA e depois doar essas sementes a outros agricultores. Vamos incentivar muito, contribuir muito para manter essa agrobiodiversidade das sementes crioulas com os bancos de sementes, também no mesmo mecanismo, incentivando a reprodução. E também um campo de produção de sementes orgânicas. É importante que essas sementes sejam produzidas, sejam guardadas com métodos naturais de controle. Então, também esse campo da chamada produção de sementes. Mas falamos de mudas, falamos das manivas da mandioca, falamos também de raças e animais. É o mesmo princípio e por um programa nacional, por uma nacionalização e por uma pulverização de varietais, de sementes, para ampliar essa água. Hoje, um dos riscos da nossa agricultura é uma agricultura, muitas vezes, de uma variedade só, com altos riscos a tudo que a gente fala de preservação. E, muitas vezes, uma variedade que já vem embutido esse comprometimento com uma grande quantidade de agroquímicos, de agrotóxicos. Zemerman. Eu só queria fazer uma observação. Talvez o telespectador não saiba o que é semente varietal, ou essas sementes. Essas sementes são sementes que o agricultor pode guardar e reutilizar. Ele faz uma seleção das melhores sementes da sua plantação e reutiliza no ano seguinte. Então, ele não precisa comprar semente. Ele faz... E aí, o banco de sementes... Aí, são bancos comunitários, são incentivados pelo plano. E aí, então... Mas são sementes que você não precisa comprar todo ano. As sementes híbridas e as transgênicas, você tem que comprar todo ano. Essas vão sendo reutilizadas. Essas podem ser reutilizadas. Bom, Ana Maria, de Brasília, telespectadora, ela pergunta o que faz com que os... Ela tem duas perguntas. Uma delas é o que faz com que os produtos orgânicos sejam tão caros. Isso pode mudar com a implementação do plano? Nós vimos nos vídeos dois exemplos. Um são os circuitos curtos de comercialização. Então, as feiras, esses armazéns cooperativados, eles têm quase que um processo direto de vendas, de comercialização. E ali, os produtos são mais baratos. Nas feiras agroecológicas, aquelas que nós vimos no primeiro vídeo. Quando a gente vai para as redes de mercado, aí o custo operacional, as perdas, faz com que esses produtos tenham, de fato, um preço, muitas vezes, bem mais elevado que o produto convencional. Ele já vem mais caro por causa dos custos operacionais. Mas com o plano, isso vai baratear a produção? O plano vai ampliar a produção, vai ampliar os canais de comercialização, ampliar a oferta. O que a gente quer é que tantos produtores e consumidores fiquem contentes. É o chamado preço médio justo durante o ano. Nem tão baixo como muitas vezes os mercados fazem promoções que depreciam muito o preço e não remuneram o agricultor. Nem nos SEAS, quando esses preços sofrem oscilações muito fortes. Que a gente passe a trabalhar uma oferta, essa proximidade entre produtores e consumidores, que um reconheça o trabalho do outro, ou a importância que se tem um preço justo de um para o outro. E a gente vai trabalhando uma relação de mercado também mais inovadora, de preços mais equilibrados. Pois é, Zememã, porque muitas vezes a gente vai no mercado e a gente ouve muita conversa. Você quer levar um produto orgânico, mas a diferença de preço é muito grande. De que forma pode... Nem sempre, nem sempre. Mas tem épocas, por exemplo. O tomate, no convencional, também às vezes é o vilão da inflação. E o tomate é um produto que, em termos de agricultura orgânica e agricultura agroecológica, na época da chuva, também é difícil de produzir. Então, são coisas da natureza da produção. São sazonais, isso. Sazonais, exatamente. Então, o que acontece também é que a gente vai com o plano, que a expectativa é que os custos de produção vão gradativamente diminuindo. Com o aporte de conhecimentos tecnológicos, com o aporte de assessoria técnica, com o aporte de insumos, no caso de agricultura orgânica, mais acessíveis para se fazer, para se ter uma agricultura mais, também um produto mais barato. Porque a gente tem que pensar que o solo, nesses processos agroecológicos, o solo vai sendo capitalizado, ele vai ficando melhor. Se a gente olhar um solo de cerrado, por exemplo, ele é vermelho. Se vai trabalhando na agricultura agroecológica, com o tempo, ele vai se tornar uma terra preta. Vai ser mais fértil, porque não vai sendo garimpada a fertilidade natural dele. Ao contrário, vai sendo colocado insumos e matéria orgânica para capitalizar biologicamente esse solo. Isso se faz com muitas tecnologias que precisamos avançar na pesquisa. E o investimento? Dentro desses 8 bilhões e 800 milhões que nós falamos aí no início do programa, a maior parte é para crédito? Como é que é distribuída? A maior parte é para crédito. Mas nós estamos não só ofertando 7 bilhões de reais em crédito para custar investimento nessas novas tecnologias, inclusive nos chamados cultivos protegidos, para ter mais garantia da produção. Mas nós estamos conversando com os bancos, adequando planilhas, porque elas estão muito voltadas à monocultura, a uma cultura só, a um padrão de determinados tipos de despesas. E para financiar a agricultura orgânica, agroecológica, são sistemas de produção, são processos mais complexos. Nós estamos fazendo toda uma reengenharia com os agentes financeiros para que a gente possa ter linhas de crédito com prazos, carências e taxas de juros mais adequados a essa realidade da agroecologia. E como é que os agricultores vão poder acessar esse crédito? A partir de quando? O plano já começou. Vamos ter praticamente quase que 3 safras até 2015 para esse trabalho. Então, nós temos linhas como o programa ABC da Agricultura e Pecuária, o Pronaf Agroecologia, o Pronaf Eco, o Pronaf Floresta. Já tem linhas voltadas para a agroecologia. Mas a gente quer agora, ao longo do tempo, aprimorar essas linhas para que, de fato, elas possam ser realizadas para esse programa. Então, é todo um trabalho. Agora, a orientação técnica vai ser muito importante para discutir junto com os agricultores, agricultoras, a elaboração de projetos, de propostas que se acompanhem junto aos bancos, junto às cooperativas de crédito, esse trabalho para que, de fato, não faltem recursos para que se possa financiar a ecologia. Mas nós teremos uma linha, que é o programa Ecoforte, com recursos do BNB, do Banco do Brasil. Serão 175 milhões, que uma parte deles vai ser quase que a fundo perdido. Nós vamos financiar... São para cooperativas? Para cooperativas, para redes de assistência técnica e para propriedades de referência que sejam demonstrativas. Então, essa rede Ecoforte vai abrir agora editais para que a gente tenha a inscrição de redes que trabalham a agroecologia. E depois de selecionar essas redes por uma comissão, a gente começa a identificar projetos dentro dessas redes para apoiar a agroecologia. Então, também teremos algumas linhas de recursos altamente subsidiadas, outros a fundo perdido, onde o Ecoforte é um dos exemplos. E esses 175 milhões são especificamente para cooperativas investirem em agroecologia? Cooperativas, redes de assistência técnica também e propriedades de referência que a gente quer fazer com que elas sejam demonstrativas para a agroecologia. E o papel dessas cooperativas, Zimmermann? Olha, eu vejo assim a questão do crédito. As cooperativas podem ter um papel fundamental. Agora, o principal é nós convencermos o Banco do Brasil, os agentes financeiros de modo geral, acreditar nessa coisa sistêmica. Porque você rompe com o paradigma de fatiar o sistema de produção, você vai trabalhar com produtos específicos. Não, na agroecologia você vai trabalhar com o sistema integrado. Então, existe uma dificuldade, porque toda a nossa agricultura e a modernização da agricultura levou a isso, a uma segmentação, um processo de trabalhar com produto em vez de trabalhar com o sistema de produção, com a propriedade. Então, esse é um processo de reeducação, na verdade. Então, nós precisamos reaprender a fazer agricultura. E são, porque a agricultura é feita na propriedade. E a propriedade não é dividida, a propriedade é uma coisa integrada. Então, mas não existe pesquisa, em muitos casos, que dê conta disso. Precisamos trabalhar mais com sistemas, tanto na pesquisa quanto na cabeça do gerente de banco. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Ana Maria, que é a seguinte, como se pode fazer parte da construção de outro mundo mais justo e sustentável, tendo como base uma coisa tão simples como a alimentação? Então, o nosso entendimento é, falamos das cooperativas, falamos de ONGs, todas têm um princípio de envolver a organização dos agricultores, seja na base sindical, na base das cooperativas, na base desses movimentos. Então, o princípio do programa é fortalecer a organização dos agricultores. Na outra ponta, muito importante o diálogo com organizações de consumidores. Nós trabalhamos numa experiência em Curitiba, onde a gente tem a COPPA, uma associação de consumidores da agricultura orgânica. E tem, já de conhecimento, o roteiro de propriedades. Então, a gente se promove esses intercâmbios de visita às propriedades orgânicas. Então, a nossa ideia com a Ana Maria é que ela procure, ou da parte dos consumidores em torno dessas feiras, essas organizações, ou se ela estiver do lado da produção, que ela procure se envolver numa organização desses agricultores, porque aí a gente começa a ter uma base muito boa para ir construindo esse modelo de uma sociedade mais justa, mais includente, que é o que prega esse programa Brasil Água Ecológica. Bom, uma pergunta aqui do telespectador José de Jauma. Ele ligou de São Paulo, mas ele diz que é do município de Saluá, em Pernambuco. E ele pergunta como que faz para viabilizar a captação de água do município de Catimbal para os outros, como Saluá, que está sofrendo com a falta d'água. Os pequenos agricultores da região não estão conseguindo acessar o programa de cisternas e falta assistência técnica. Nós estamos trabalhando, como você já colocou no início, com a Rede Asa, com o apoio do BNDES, BNB, Banco do Brasil. E a ideia é trabalhar 60 mil unidades dessa segunda água. Há um programa de universalização de cisternas para água para consumo. Agora vamos começar a trabalhar num programa forte de captação para essa segunda água, do que a gente viu inicialmente do vídeo, para fazer uma agricultura com maior durabilidade nos períodos de seca. Então, o programa, ele não é universal. Nós temos quase 2 milhões de agricultores no Odessa. Mas o programa semiárido, de reestruturação do semiárido, que a Presidenta Tima lançou meses atrás, esse programa Brasil Agroecológico, tem nessa questão do acesso à água um dos seus pilares importantes. Aliás, as organizações no Odessa tinham muito forte dois temas complementares ao programa, que era universalizar o acesso à água, importante para a agricultura agroecológica, e o próprio acesso à terra. Muitos agricultores têm áreas muito pequenas ou não têm terra. Então, esse programa, com o Brasil Agroecológico mais justo, ele tem um forte apoio na reforma agrária e, futuramente, que a gente fazer com que esse acesso à água possa acontecer. Agora, o que que vocês recomendariam, né, para o José de Jaume, tentar, quem ele deveria, a quem ele deveria se dirigir, os agricultores que estão sofrendo com esse problema, lá na região, para tentar resolver esse problema? Nós procurar a EMATER na região, é Pernambuco? É Pernambuco. Então, o IPA, lá, o Instituto de Pesquisa Agropecuária, de Orientação Técnica, lá no município, procurar uma organização não governamental que compõe a Rede Asa, e depois que eles entrem em contato conosco, a gente tem algumas políticas para incentivar. E o Zim, me lembra também, nós teremos no futuro próximo aí, uma grande feira rural em Petrolina, o CMA do Show. E nessa feira, a gente vai mostrar, junto à Embrapa, lá, um conjunto grande de tecnologias simples de se fazer, para que a gente possa ampliar essas formas de capitalização de água. E temos crédito para a região, que vai até 40% de subsídios para montar esses sistemas. Então, procurar o IPA. E-Mater, o IPA. A E-Mater é o IPA, lá em Pernambuco. Ah, é o IPA. Ou alguma organização não governamental da Rede Asa. Asa, Rede Asa. Rede Asa. Ou as secretarias municipais de agricultura. Bom, Zimmerman, gostaria que você falasse um pouco o que tem no plano sobre agroextrativismo. O plano tem uma linha de conservação de recursos naturais, de uso sustentável dos recursos naturais. Então, aí se trabalha na conservação da biodiversidade. Isso significa valorizar o trabalho dos produtores familiares, o trabalho de extrativismo desses produtores. O que nós temos no Cerrado, na Amazônia, e os pescadores também, tem todo um trabalho que eles são parte agricultores e parte extrativistas. Então, a valorização desse trabalho, do extrativismo, a valorização desses recursos naturais, é uma forma importante de se conservar a biodiversidade, que é fundamental para manter um sistema ambiental em equilíbrio. E os povos tradicionais, por exemplo, da Amazônia, se falando da Amazônia, já têm esse hábito, por tradição, por cultura, de conservar os recursos naturais? Ah, sim. Os do Cerrado também. O que está acontecendo com o Cerrado hoje é um avanço da fronteira agrícola que está expulsando as populações tradicionais para dentro das veredas e muitas vezes para fora das veredas, para a cidade. Há uma disputa muito grande pela água também no Cerrado. Então, o Cerrado é o bioma, atualmente, no Brasil, mais ameaçado. Se nós formos olhar regiões que eram consideradas, vamos dizer, entre aspas, improdutivas para o agronegócio, elas hoje estão sendo, vamos dizer, invadidas pelo agronegócio. Estou me referindo aqui ao famoso Mapitoba, que é de Morão, Piauí e Bahia, que nas regiões que eram bastante secas, hoje estão sendo, mas são planas, e nas chapadas elas estão sendo exploradas pelo agronegócio e os produtores familiares, as populações tradicionais, estão sendo expulsas. Nós temos uma pergunta de Nilton Pasqualini, filho, que é a seguinte, existem programas de treinamento e educação para a produção de sementes que são oferecidos ao agricultor familiar? Se existem, em quais regiões do Brasil? Nós estamos trabalhando programas de assistência técnica e extensão rural, voltadas exclusivamente para a produção de sementes. Então, essa é uma área que nós pretendemos ampliar. E vamos usar muito a estrutura do Pronatec, junto aos IFETs, às universidades, para que a gente amplie, em todos os estados do Brasil, em todas as regiões, essa parte de treiná-los, para que eles estejam organizados em cooperativas, para que a gente ofereça as sementes básicas, que possam multiplicar, daí vamos comprar através do PAA, e ir doando, multiplicando isso. Então, para ele ficar atento, novamente, também, com as informações através das ematérias, que a gente logo, logo vai estar informando sobre como ampliar. Agora, o programa também aceita demandas. Se ele tiver agricultores organizados, numa associação, a gente quer conformar parcerias. Mas aí ele procura o MDA ou a EMATER? É bom no município procurar a estrutura. Em São Paulo, a CATE, que faz esse trabalho de extensão rural, pública, ou um órgão do próprio Instituto de Pesquisa Estadual, o Agronômico. Então, nós temos uma rede aí, a própria Embrapa, uma rede de instituições, a qual que ele acha mais perto, ou entrando também em contato no nosso site. Então, as demandas poderão vir também das próprias regiões, já que uma das iniciativas é um programa nacional de incentivo à produção de sementes, crioulas ou varietais. Bom, Zimmermann, nós explicamos bastante, pelo menos em linhas gerais, o programa, as principais ações. O que você considera que são os principais desafios hoje para que se consiga se desenvolver uma agroecologia, uma produção orgânica forte no país? É, eu acho que nós abordamos esses pontos. Eu acho que a questão do crédito é fundamental, a questão da assessoria técnica, da assistência técnica, é outro ponto fundamental. A questão das sementes é essencial. Então, eu acho que a comercialização, que hoje está avançando bastante com o PAA e com o PNAE, que abriu um mercado diferenciado... Só explicar para o telespectador, é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, esses programas, hoje, pagam um preço diferenciado para os produtos orgânicos e agroecológicos. Então, com isso, tem tido incentivo via mercado, nesse sentido. Então, temos avançado, mas é um longo caminho que temos ainda pela frente. Comercialização, secretário, dentro do plano, a comercialização é um dos pontos mais desafiadores? Sim. Por isso, a gente tem aí um campo para trabalhar assistência técnica multidisciplinar, para fortalecer cooperativas que trabalham com a produção orgânica. Temos um programa de incremento aí com Copa Orgânica, Semana da Agricultura Orgânica, parceria com redes de supermercados para criar divulgação, incentivo ao consumo da produção orgânica e fontes de recursos para promover o que a gente assistiu aí, as chamadas feiras água ecológica, os chamados circuitos curtos de comercialização. Então, a comercialização, ele é um ponto importante que incentiva os produtores que, muitas vezes, ficam preocupados em produzir e terem dificuldades de comercializar. Bom, aqui a pergunta é especificamente para o Walter Bianchini. Paulo Roberto Alovizzi, de Coronel Bicaro, Rio Grande do Sul, comprou há nove anos, cinco hectares de terra por meio de crédito fundiário, mas só recebeu quatro hectares. Ele quer saber como faz para receber o hectare que está faltando, porque paga as prestações em dia e a terra está ocupada por outra pessoa que não sai. Ele já recorreu a várias associações e órgãos sem êxito. O programa de crédito fundiário é um crédito de compra, esse produtor recebeu um financiamento para comprar um lote e recebe uma orientação, um acompanhamento da própria estrutura sindical, da própria estrutura de ciência técnica lá no município. Então, precisa ver o que ocorreu, como é que a gente pode... Nós temos uma secretaria voltada a esse programa, então, para que ele relate melhor o programa no site nosso do MDA, que a gente vai fazer chegar ao nosso secretário. Na ouvidoria do site do MDA? Do MDA, ele manda e a gente encaminha para ver o que aconteceu, se é um problema, um conflito local, aí é a justiça que tem que resolver, ou se teve alguma falha durante o processo de aquisição do programa que a gente possa retroceder e corrigir. Você falou, Zimmerman, de vários desafios, que aí vai em crédito, a questão dos bancos, comercialização, vários outros. Agora, para a implantação do plano, o que é fundamental? Eu acho difícil destacar. Eu acho que um ponto que, a meu ver, é essencial, é acertar, vamos dizer, as planilhas dos bancos para que os bancos consigam financiar os programas que já existem de agroecologia, porque o PRONAP, a agroecologia existe, mas ele não deslancha, porque a dificuldade é... Então, a proposta do plano é sentarmos juntos e trabalhar essa questão. A gente... Um ponto que eu também não mencionei, gostaria de mencionar, é que o plano prevê também um programa, um plano, um programa de redução de uso de agrotóxicos, que vai ser construído para diminuir o uso de agrotóxicos. De modo geral, no Brasil, na medida que o agrotóxico, nós consideramos agrotóxicos venenos. E um outro ponto que eu também não mencionei, é que acho importante, são as árvores no sistema agroecológico. Em muitas regiões, se a gente pensa Amazônia, se a gente pensa mesmo aqui no Cerrado, o sistema agroflorestal pode ser uma alternativa muito interessante, produtiva, para a recuperação das áreas de preservação permanente, para uma série de coisas que podem dar um impulso à propriedade. Às vezes, a gente pensa na agricultura ecológica e olhamos as feirinhas, estamos pensando que todo mundo só está plantando hortaliça, não é verdade. A questão da fruticultura, a questão de sistemas agroflorestal é fundamental numa propriedade agroecológica, tanto para fornecer frutas como alimento e como para fornecer madeira para uso na propriedade mesmo. Só a completar, a governança do plano preserva-se uma comissão interministerial que envolve os dez ministérios, uma secretaria executiva dessa comissão, para que a gente agora vá acompanhando as metas. Isso é uma determinação da própria presidenta. Mas vai ter esse diálogo constante que a CNAP, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Agricultura Orgânica, que envolve 14 integrantes do governo, 14 integrantes da sociedade civil. Que também vamos ter reuniões frequentes para ir acompanhando as diretrizes, as metas comprometidas. E queremos repetir essas instâncias nos estados. Então, haverá uma espécie de um controle, de uma governança para que a gente cumpra, né, essas quase 125 ações que estão delineadas dentro desse programa. Bom, na segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, que aconteceu recentemente, as mulheres agricultoras tiveram um papel, um espaço, um papel fundamental. Tiveram 50% das delegadas, me parece, eram mulheres. Nesse plano, há alguma ênfase nas mulheres e também na juventude rural? Gostaria que vocês comentassem isso. Esses foram dois segmentos, o Zimmermann pode comprovar, participaram ativamente de toda a elaboração do programa. O programa, um dos marcos de nascimento do programa, é a Marcha das Margaridas, ainda em 2011, que levam, como uma das suas principais pautas à presidenta, a importância de se lançar uma política, um programa. Isso foi feito uma referência forte na conferência. Conferência, essa que se realizou de forma paritária entre delegados homens, delegados mulheres, e uma participação forte também da juventude. Então, há metas, há programas voltados a esse papel importante da mulher agricultora na agroecologia, e também para a juventude rural. E há recursos prioritariamente voltados para a juventude? Essa chamada, por exemplo, que lançamos agora, uma primeira chamada para quase 60 mil agricultores, agricultoras, metade serão mulheres agricultoras, são 260 milhões, que a chamada é por três anos, 30% desses recursos serão voltados para atividades exclusivas das mulheres. Então, há uma ênfase, um reconhecimento da importância da mulher agricultora na agroecologia. Há um crescimento das mulheres nessa área? Com certeza. Eu acho que as mulheres estão puxando a questão da agroecologia, porque ali encontraram um campo para crescer. Eu acho que as mulheres conseguiram, na medida que se apropriaram da questão da agroecologia, que já vinham fazendo, na verdade, nos seus quintais, elas se apropriaram desse conhecimento, dessas tecnologias e começaram a avançar, começaram a jogar os seus produtos no mercado, às vezes grupos coletivos, às vezes individualmente, mas comercializando juntos. As feiras são basicamente as mulheres, né? Tem um papel fundamental, então as mulheres cresceram muito, inclusive de importância econômica, dentro da estrutura familiar. E a juventude rural? Os jovens estão permanecendo mais no campo com essas novas oportunidades? Então, para a juventude, a gente tem um programa forte do Pronatec para a formação da juventude, há uma linha de crédito especial, há um programa de até de 14 milhões voltado exclusivamente para jovens de cada suas milhares rurais, de escolas. O jovem tem uma educação maior, teve mais oportunidade de estudar com o pai. Então, nós vemos na água e ecologia, na agricultura orgânica, uma alternativa importante de renda e de viabilização de um projeto de sucessão familiar ou de um projeto alternativo para que esses jovens possam construir o seu projeto futuro dentro da agricultura. Então, nós acreditamos que a agroecologia também tem esse papel de incluir como alternativa importante para as suas culturas ecológicas a viabilização da juventude no espaço rural. Jorge, chegou uma pergunta aqui que a produção está me passando agora aqui pelo ponto e que é dirigida a você, dizendo que você deu uma importante contribuição para a política nacional de desenvolvimento sustentável voltada aí para as comunidades tradicionais e na sua opinião quais os avanços nessa política nacional de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. A pergunta é como é que é o nome? Divino Rodrigues. Valdivino Rodrigues. Não, Valdivino, eu acho que... Ele é da comunidade de fundos... De páscoa. De páscoa. Isso, Bahia. Eu conheço ele. Eu acho que diferentemente do plano de agroecologia e produção orgânica, o plano, o programa, a política de povos e comunidades tradicionais, ela deu um avanço no sentido político, no sentido de tirar esses povos da invisibilidade. Mas ainda falta dar passos concretos de apoio à garantia da terra e à garantia de crédito e de apoio à produção. Eu acho que, em parte, o plano de agroecologia vai garantir um apoio importante para essas comunidades. Elas estão incluídas no plano. Então, em termos de produção, eu vejo que elas vão ter acesso. Mas ainda tem alguns problemas de terra, nós falamos aqui em expulsão, isso está acontecendo e os povos e comunidades tradicionais em todos os lugares do Brasil sejam sendo expulsos pelos agronegócios, mas também pela mineração recentemente. Então, é uma situação muito difícil os povos e comunidades tradicionais que têm lutado insistentemente, persistentemente para se garantir e eu ressalto a importância dos povos e comunidades tradicionais para a construção da nossa cultura, para a diversidade cultural do Brasil. Nós não estamos falando em agroecologia, nós não estamos falando só em produção agrícola, nós estamos falando em biodiversidade, em sociobiodiversidade. Bom, o nosso tempo chegou ao final, então eu vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês, começando com você, Jorge, por favor. É, dando um pouco de continuidade, eu tive oportunidade de ajudar na construção dessa política e eu acho que é necessário enfatizar essa ação. Agora, eu acho que uma oportunidade concreta para povos e comunidades tradicionais está na agroecologia. Considerando as atividades dos povos e comunidades tradicionais, eles cabem perfeitamente dentro do plano e o plano pode ser uma grande oportunidade de avanço povos e comunidades tradicionais, extrativistas, etc. Para maiores informações sobre as ações da Rede Cerrado, o site é o... Qual que é? www.redecerrado.org.br Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você. Secretário, por favor. Eu acho que o lançamento desse plano pela presidente Dilma, por um conjunto de ministros, nosso ministro Pepe Vaga, ministro Isabela, ministro da Agricultura, Ministro Gilberto Carvalho, vários ministérios presentes mostraram a importância do programa, tendo dentro da conferência com 1.500 delegados e delegadas de todo o Brasil. Então, a construção foi muito participativa, governo e sociedade e, de fato, ele é uma marca. A gente fala 2015, mas é aquilo que o Zima falou. É uma construção de décadas, esse triênio, apenas um período de reforço governamental a essas metas, mas acredito que nós vamos dar passos firmes para a construção de uma alternativa sintetizada pelas palavras do Zima, não só para preservar a água biodiversidade, mas como também incluir toda essa sociobiodiversidade, todas essas diferentes cenas, esses diferentes Brasils neste programa. Um programa que busca essa grande integração na produção de alimentos saudáveis e de um ambiente natural para nós e para as futuras gerações. E para maiores informações é o mda.gov.br. Certo, estaremos à disposição respondendo dúvidas que não deu e também orientando como é que esses telespectadores ajudem a divulgar e a participar desse importante programa. Muito obrigada também pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. agradecemos a presença de nossos convidados Walter Bianchini secretário da Agricultura Familiar do MDA o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Jorge Zimmermann representante da Rede Cerrado. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem novas cenas novas questões. A gente se encontra até lá. Tchau!